Chegou a vadia que se achende É poser da lana del rei e nem menos finge Tem um namorado que se achou fodão Só porque tem uma bela barba e usa cueca samba canção Ela acha que o mundo gira ao seu redor Mas ela é tão Alice que chega da dó Ela não cansa de passar vergonha Se acha rainha mas é só uma piranha Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma heraçada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma heraçada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim As vezes acha que ela passa dos limites Com aquela cara de presunto de sanduíche Ela certamente não se toca Chega no meu prédio e vem latir em minha porta As vezes sinto que é inveja Ela veio em casa e invadiu minha festa Vagabunda Essa vadiazinha não presta Roubou meu homem e acha que vai ficar nessa Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma heraçada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma heraçada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Palhaço, palhaço, parece um palhaço Palhaço, palhaço, parece um palhaço Palhaço, palhaço, parece um palhaço Parece um palhaço Chegou a folgada, chegou a folgada Tá se achando a bonita, tá se achando a engraçada Mas não liga não, ela é assim Parece um palhaço, só falta o trampolim Palhaço Chegou a folgada, chegou a folgada Tá se achando a bonita, tá se achando a engraçada Mas não liga não, ela é assim Parece um palhaço, só falta o trampolim Chegou a folgada, chegou a folgada Tá se achando a bonita, tá se achando a engraçada Mas não liga não, ela é assim Parece um palhaço, só falta o trampolim Chegou a folgada, chegou a folgada Tá se achando uma bonita, tá se achando uma engraçada Mas não liga não, ela é essa Parece um palhaço, só falta tranquilo